Fala pessoal, tudo bem com vocês? Adriano Corretor. Pessoal, vou mostrar uma chácara pra vocês. Ó, top, maravilha, condomínio fechado. Três dormitórios, uma suíte, sala, dois ambientes, cozinha americana, uma super, uma piscina, uma bela, uma vista do pôr do sol. Então fica aí com a gente, segue a gente nas redes sociais e bora pro vídeo. Pessoal, dá uma olhada aqui à frente da casa. Ó, tem um pátio bacana aqui. Aqui você tem a garagem coberta pra um automóvel. A casa é toda varandada. Vamos lá pra dentro primeiro. Entrando aqui pela porta balcão, você tem a sala. Dois ambientes bem iluminada, bastante vidro. Aqui você tem a cozinha americana. Já tá sendo montado o balcão aqui, ó, da pia. Olha que bonito, hein? Aqui você vai ter uma ilha. Olha que top. Vamos lá pros quartos. Aqui você tem o primeiro quarto, bem iluminado, bem arejado. Olha esse banheiro. Olha o detalhe do porcelanato. Top, hein, pessoal? Aqui você tem o quarto do meio. E aqui você tem a suíte. Você tem a visão do corredor lá. Aqui é o banheiro da suíte. Olha que top. Detalhe do porcelanato. Gabinete aqui, pia. Maravilha, né, pessoal? Vamos lá pra fora? Olha o pessoal saindo aqui fora. Olha que maravilha. Paisagismo aqui, ó. Super de uma piscina. Aqui você tem a churrasqueira. Uma área gourmet aqui. Você pode colocar uma mesa bem grande aqui. Fazer aquele churrasco com a família, com os amigos. Aqui você tem o banheiro social. Com chuveiro também. E olha essa vista, hein? Olha que piscina aí. Olha que vista, hein, pessoal? Bem ao lado aqui, ó. Área gourmet. Você já tem a piscina. Aqui um banco de hidro. Cascata lá ao fundo. Aqui você tem o chuveirão. Olha que top. Top, né, pessoal? Aqui você tem a parte de trás da casa. E a área de lavanderia. Coberta também. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Top, né? Pra mais informações, entra em contato comigo. Adriano Corretor. Meu telefone está aí na tela. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.